A gente tem uma xixinha pra fazer dois assim? Tem alguém aí que tem uma xixinha pra prestar? Eu só tinha um. Um rabicó. Vem aqui, filho. Caio, levanta o pente aqui, filho. Segue minha voz, vem. Levanta o pente. Vem pra frente, pra frente. Vem pra frente, pra frente. Não, mas eu tenho por último. Mãe, bota sozinha. Bota sozinha. Bota, bota. Vem aqui. Fica à vontade, só deixa ela careca, que ela é minha amiga. Não é quem sabe mesmo fazer? Ai, 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 ai. O Fia não pode ajudar não, Fia, fica retinha. Depois você desconta, coloca ele para ir para casa, já era. De novo? De novo? Isso aí já é melhor, ó. O que você acha? Eu acho. Eu não gosto de tanto. Tá aparecendo a Chiquinha, viu? Os dois lados. Só que tá assim, ó. Pode tirar a venda, é a sua obra de arte. Eu preciso agora de...